Bom dia, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, público presente, imprensa. Sejam todos bem-vindos. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o excelentíssimo deputado Flávio Serafini para fazer leitura da ata da sessão anterior, por gentileza. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 49ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 15 horas e 49 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, redação final, projeto de lei nº 3.367, 2024, de autoria do Poder Executivo, mensagem nº 09, 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei do orçamento anual de 2025 e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio, redação final, assim emendada, projeto de resolução nº 674, 2024, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que concede título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro ao reverendíssimo padre Javier Cipriano Pérez, inciso. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, redação final, assim emendada. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei nº 3.765, 2024, de autoria do Poder Executivo, mensagem nº 12, 2024, que altera o artigo 56 da lei estadual nº 8.986, 25 de agosto de 2020, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de saúde favorável, de trabalho, legislação social, seguridade social contrário e de orçamento, finanças, fiscalização financeira, controle favorável. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Tandie Vieira, Dani Balbi, doutor Serginho, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de saúde, de trabalho, legislação social, seguridade social e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, meu querido irmão, presidente e deputado Rodrigo Amorim. Sr. Presidente, pareceria favorável a emenda nº 3, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação, presidente. Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Obrigado, Amorim. Deputado Amorim, por favor. Amorim. É só para o senhor dizer qual é a emenda 3. É a do prazo, né? Acho eu. Essa questão é do prazo que a gente combinou do 31 de julho de 26. Não, é para esclarecer ao plenário. Por favor. Não, não, eu estou destacando só para fazer uma defesa, mas sem problema. Deixa o senhor aprovar e eu falo. Então, ok. Presidente, pela Comissão de Constituição e Justiça, eu gostaria de abrir um diálogo com o presidente da comissão, relator dessa matéria, e com todos os deputados, de que acho que foi um entendimento importante colocar o ano 2026, porque sinalizou que o governo pretende fazer essa transição ainda no atual governo, porque jogar para o governo que vem, obviamente, deixava uma série de dúvidas. Mas a bancada do pessoal apresentou três emendas, para a gente são fundamentais, a gente tem uma posição muito firme com relação a essa matéria, contrária às OS, contrária à extensão, mas a gente tem de que uma dessas emendas pode se somar ao espírito dessa sinalização que o governo fez em antecipar para 2026, acatando a emenda do deputado Luiz Paulo, que é a emenda que prevê que nenhuma das unidades atualmente geridas diretamente pelo Estado ou diretamente pela Secretaria ou pela Fundação Estatal possam ter a sua gestão retomada por organizações sociais. Se o governo tem o objetivo de dar continuidade, mesmo que desacelerando o processo, acho que essa é uma emenda que poderia nos fazer tirar os outros destaques da bancada do pessoal. Nós temos três destaques, esse seria um dos destaques que eu faço um apelo aí ao governo, assim a gente votaria só o conteúdo principal da matéria, com somatório dessas duas emendas. Presidente. Presidente, já... Obviamente os destaques da bancada do pessoal. Presidente. Tande. Deputado Luiz Paulo, em seguida, Tande. A gente está tentando um acordo aqui... Com a secretária e com o governo. O deputado Serafine levantou uma questão pela CCJ. Como eu sou membro da CCJ, hoje o Estado, salvo erro de memória, tem oito hospitais sob gestão das organizações sociais. Oito hospitais. Oito hospitais. Esses oito hospitais gastam aproximadamente 15% dos 12% mínimo que tem que gastar em ações de saúde. e a saúde investe uns R$ 6,8 bilhões. 15% de R$ 6,8 bilhões é aproximadamente R$ 1 bilhão. Fazendo conta aqui de cabeça. R$ 1 bilhão. O que eu entendi da proposta do deputado Serafine é que se mantenha até 2026 esse limite dessas oito e não acrescente novos hospitais. A grande demanda, senhor presidente, que faz o Poder Executivo é em relação a três hospitais. O Hospital da Criança, o Hospital do Cérebro e o Hospital Zilda Arnes, lá em Volta Redonda. Esses três hospitais juntos, eles gastam aproximadamente 9,4% dos 12%, o que dá aproximadamente uns R$ 680 milhões. Então, o deputado Serafine não está propondo nem ficar nos R$ 180. Essa é uma proposta de uma emenda minha. Ele está fazendo uma posição de manter o status atual. E eu, senhor presidente, também destaquei porque eu queria chamar a atenção em relação a uma questão para mim importantíssima. É que nós não vamos ter saída para as organizações sociais se você não fortalecer o corpo institucional da Secretaria de Saúde e da Fundação Estadual de Saúde. E para você fortalecer tem que ter o concurso público. Então, senhor presidente, eu queria chamar a atenção porque as emendas que fiz foram exatamente sobre isso. Havendo aqui o acordo, evidentemente que eu não vou, senhor presidente, não vou me subordinar em relação ao acordo. mas passar dessa fase e a lei sancionada, eu vou apresentar um projeto de lei sobre tudo isso que eu estou aqui falando e foi objeto de emenda para decisão a posteriori. Obrigado, presidente. Ótimo. Muito obrigado mais uma vez, deputado Luiz Paulo, pela brilhante exposição. Deputado Tandia, Murim e Fred Pacheco, dá para a gente chegar a um consenso? Presidente, só para fazer um pequeno complemento à fala do deputado Luiz Paulo, que além dos três hospitais que ele citou, a gente tem um grande complexo hospitalar em São Gonçalo, do Hospital Alberto Torres, também que é um hospital especializado em trauma tortopedia, que também é um hospital de grande porte, que hoje está sendo gerido por OES, e a secretaria vê um pouco de dificuldade de fazer essa transferência muito rapidamente. Então o percentual passa um pouco dos atuais 9%, chegando perto dos 15% atuais. E eu entendo que a secretaria não se opõe também à emenda de minha autoria, que diz que as unidades já transferidas para a gestão da fundação não retornarão para a gestão por OES, sinalizando o passo que o governador tem dado realmente nos últimos anos de já ter transferido para a gestão da fundação 55 unidades, é um processo irreversível que só precisa de um pouco mais de tempo para ser feito de forma organizada e sem prejuízo na assistência. Deputada Marta Rocha, por favor. Muito obrigado. Deputado Tandvieira. Eu queria pedir aqui um pouco de atenção do deputado Rodrigo Amorim e do deputado Fred Pacheco, que dizer que o deputado Fred Pacheco me ligou pela manhã e o nosso entendimento é sempre de formar um consenso, porque eu defendo nessa casa que a melhor maneira da análise de um projeto é o diálogo. Eu apresentei uma emenda e queria pedir a atenção aqui do deputado Flávio, perdão, do deputado Fred, do deputado Rodrigo Amorim, porque venho acompanhando de perto, desde 2020, essa questão. Deputado Luiz Paulo, que é um leitor assíduo de diálogo oficial como eu, deve ter observado que houve um decreto em que a Secretaria de Saúde foi reestruturada exatamente, deputado Tand acompanhou isso, a Secretaria de Saúde foi reestruturada exatamente com cargos específicos para a OES. Eu sinto muita falta de um diálogo mais direto. Acho que um projeto dessa natureza, quero fazer aqui uma observação, merecia a vinda de alguém da Secretaria de Saúde aqui para colocar isso. Eu fiz uma emenda que traz para 2025, mas eu estou percebendo que está sendo criado aqui um entendimento para 2026 e eu estou tentando acolher esse entendimento. Mas fiz também dentro dessa emenda algo muito simples, que é dizendo da necessidade de um planejamento por parte da Secretaria de Saúde, deixando claro essa questão das unidades que não serão alcançadas pelas organizações, pela Fundação de Saúde. Acho que é isso que está colocado. Então, eu queria pedir uma atenção, não faço destaque, porque tenho sempre esse entendimento que o destaque, muitas vezes, ele esgarça o diálogo e não permite a negociação no melhor sentido da palavra, mas queria pedir para que olhasse essa emenda e verificasse se no parágrafo primeiro essa emenda não poderia ser acolhida. Não na data, que a data já ficou clara para mim que está sendo construído o entendimento de 2026, mas na outra questão. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Amorim, como fechamos então o entendimento aí, deputado Luiz Paulo. Fred Pacheco, por favor. Presidente, o entendimento já acolhendo a aqui a aditiva, como a emenda aditiva do deputado Flávio Serafine e já vimos também que dá para aglutinar com a emenda do deputado Tande. Então, podemos acolher para poder seguir com o projeto e já agradecendo a iniciativa do deputado Flávio Serafine e toda a bancada. Estão acolhendo então a medida aditiva número 9, aglutinando com a aditiva número 17. Perfeito. Muito obrigado então. Concluindo por substitutivo. Forma final de redação. Muito obrigado. Então, muito obrigado mais uma vez aí pelo consenso entre todos os nossos pares. Pela Comissão de Saúde, deputado Tande Vieira, por favor. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Obrigado. Pela Comissão de Trabalho, deputada, querida amiga Dani Balbi. Presidente, meu parecer é favorável às emendas 6, 10 a 12, 14 a 17, contrário às demais emendas. Muito obrigado, Dani. Pela Comissão de Orçamento, deputado Carlos Macedo, deputado Vinícius Cozolino, por favor. Comissão de Orçamento, por favor, Vinícius. Sr. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos em votação substitutiva da CCJ. Todos que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, salvo os destaques. Presidente, voto contrário da bancada do PSOL. Justificar o voto, presidente. Nós entendemos que as OS são um atraso para a gestão pública da saúde no Estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. As OS precarizam as relações de trabalho, as OS tiram transparência da gestão pública, as OS enfraquecem o sistema único de saúde. Por isso, nós da bancada do PSOL votamos contrários a esse projeto, apresentamos uma série de emendas para que não permita que essa iniciativa do governo signifique um retrocesso total nesse processo de transição que a gente está vivenciando. Uma das nossas emendas foi aprovada, quero destacar, nesse diálogo que a gente teve aqui com o governo, de que não pode nenhuma unidade de saúde que deixou de TOS voltar a TOS. Isso é um ponto fundamental para que esse projeto não significasse um retrocesso completo. Mas, mesmo assim, a gente entende que o governo teve tempo para fazer a transição no modelo de gestão, o governo poderia ter organizado um concurso público, tem ferramentas para dar continuidade e as OS são um atraso na gestão da saúde, são a privatização e a precarização. Por isso, o voto da bancada do PSOL é contra a prorrogação das OS. Presidente, obrigado, deputado Serafine. Presidente, só consignar o voto contrário da bancada do Partido Comunista do Brasil. Há sobre a mesa o seguinte... Hélica Marino no MST também, voto contrário. Há sobre a mesa o requerimento de destaque deputado Luiz Paulo sobre a aprovação da emenda aditiva número 4 e da modificativa de número 5. Presidente, questão de ordem. Presidente, é só para... Presidente, os destaques dizem respeito ao percentual de 9,4% dos 12% e do concurso público. Mas, como aqui em plenário, eu já disse à V. Exª, e V. Exª, que é seu, que em primeiro dia que nós de trabalho, em agosto, eu apresento com outros companheiros projetos de lei detalhando essa matéria, eu estou retirando o destaque. Senhor Presidente... Te agradeço mais uma vez, deputado Luiz Paulo. Presidente, uma questão de ordem muito breve. O projeto vai autógrafo. Uma questão de ordem breve, só para esclarecer e não pairar dúvidas. Em primeiro lugar, destacar a liderança de V. Exª, presidente, que, assim como acho que todos os colegas dessa casa, é também crítico ao modelo de OAS, mas a gente entende que o modelo de OAS acabou sendo uma alternativa para as peculiaridades da saúde, que é muito dinâmica. então, com esse parecer, o acordo que foi feito, discutido com a liderança de V. Exª, estabelece o prazo e aí houve consenso e faço aqui o agradecimento em nome da CCJ a outros deputados que tinham emenda com prazos anteriores, como a deputada Marta Rocha, e dizer que numa conversa aqui pelo governo com o deputado Fred e com a deputada Marta, como o parecer dado foi para uma emenda aditiva aglutinando duas emendas, ficou convencionado aqui que nós vamos incluir no substitutivo o item final que foi a fala da deputada Marta com subemenda, com subemenda, presidente, que é justamente a questão do planejamento futuro que a deputada Marta atenta. Então dizer que na conclusão pelo substitutivo nós vamos incluir na redação final pedindo forma final de redação dessa forma, presidente. Obrigado, tá? E agradecer e parabenizar a deputada Marta, deputado Tand, deputado Luiz Paulo, eu agradeço também, está deferido a deputada Cedafini. Muito obrigado mais uma vez aos meus amigos e amigas deputados pelo consenso. Anuncio em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei número 3.766 de 2024 de autoria do Poder Executivo mensagem número 13 de 24 que estabelece tratamento tributário especial para empresas ou consórcios responsáveis por projetos independentes de usinas de geração de energia elétrica no estado do Rio de Janeiro a partir do gás natural. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de minas e energia favorável com as emendas da CCJ economia, indústria e comércio favorável com as emendas da CCJ tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais favorável com as emendas da CCJ e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Rodrigo Amorim Felipe Polvel Célia Jordão Tande Vieira e Luiz Paulo pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça Minas e Energia Economia e Indústria e Comércio tributação controle da arrecadação estadual de fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela CCJ deputado Rodrigo Amorim Sr. Presidente o parecer é contrário às emendas concluindo por substitutivo pedindo forma de redação porque há uma emenda da CCJ presidente eu queria lembrar ao deputado Fred Pacheco e ao deputado Amorim presidente que no meu entendimento no meu entendimento tinha uma emenda que poderia ter sido acatada que diz respeito ao sistema de acompanhamento da fazenda fazê-lo em relação também a todos os incentivos fiscais mas também em relação ao presente incentivo devidamente munidos de procuração do governo deputado Chico Machado Fred Pacheco por favor ô Chico no meu entendimento olha só não é cavalo de batalha mas no meu entendimento isso fortalece que a fazenda controle todos os benefícios fiscais esse sistema está implantado em fase final o BFIS e é para controlar todos os incentivos fiscais então não haveria nenhum impedimento de controlar também esse mas pode se botar como uma uma emenda aditiva se o governo for contra inventar tudo bem não é um cavalo de batalha entendo deputado Luiz Paulo entendo perfeitamente posicionando o contrário posicionando o contrário porque de fato há uma questão viés operacional que pode primeiro que pode haver uma alteração no sistema de controle então colocar isso agora dentro da lei pode dificultar o processo e engessar demais nesse nesse contexto entendo a intenção deputado Luiz Paulo acho que o controle é necessário mas de fato o processo operacional fica inviabilizado nesse momento presidente eu vou pedir gentilmente para o deputado Luiz Paulo sair vencido um pouco está ganhando muito no plenário senhor presidente com toda com toda a vênia 99,9% das vezes eu sou fortemente derrotado principalmente quando a competição é com o deputado Chico Machado ele está bem entendido de termoelétrico de usina né deputado Luiz Paulo o lado bom disso tem uma forte termo em Macaé senhor presidente ele está preocupado com a questão energética fica assim acordado muito obrigado Luiz presidente se me permite o lado bom dessa questão é que quando vossa excelência se tornar o governador do estado no futuro o líder do governo vai ser o deputado Luz Paulo não tenho dúvida disso ele foi devidamente convidado ao Obama naquela outra vez o líder do seu governo será o deputado Luz Paulo a réplica por favor em qualquer governo que aconteça em qualquer o único líder de governo competente que pode dar a nossa casa com reeleição garantida é o deputado Chico Machado pela comissão de Minas e Energia deputado Thiago Rangel por favor meu conterrâneo acompanha o parecer da CCJ como substitutivo presidente obrigado deputado obrigado Thiago pela comissão de economia deputada querida amiga Célia Jordão por favor bom dia presidente acompanha o parecer da CCJ muito obrigado Célia pela comissão de tributação deputado Tandio Vieira nosso presidente presidente acompanha o parecer da CCJ muito obrigado pela comissão de orçamento deputado Vinícius Cusolino senhor presidente favorável ao substitutivo da CCJ com os pareceres emitidos em votação teve substitutivo deputado porque no parecer primeiro teve uma emenda da CCJ e aí alterou o texto em votação substitutivo com forma final de redação senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado vai autógrafo declaração de voto deputado Luiz Paulo Luiz Paulo para declarar voto senhor presidente consoante a discussão que fiz sobre a matéria quando ela teve em pauta em primeira que está com a previsão no projeto de lei das possíveis perdas de receita de CMS eu disse aqui e afirmei que mesmo grosso modo era possível estimar os ganhos de receitas de royalty participação especial e hoje 26 de julho de 2024 pelo menos é a data que consta chegou aqui o memorial Senemar 26 de 2024 que diz o seguinte que a potência instalada nas usinas hoje existentes é de 6.1 gigawatts as usinas são a Termo Rio a Barbosa Lima Sobrinho deputado Chico Machado a Termo Macaé a Furnas Santa Cruz Nova 1 e 2 Marlin Azul GNA e KPS que está em Balsas essas usinas tem um consumo de gás natural estimado de 21,8 milhões de metros cúbicos dia com esta mensagem é possível praticamente quase quadruplicar a capacidade instalada isto é levar para 44 milhões de metros cúbicos dia isto acontecendo será gerada uma receita extra de roda de participações especiais de aproximadamente 350 milhões de reais ano consoante o memorial da secretaria mas ainda queria lembrar senhor presidente que há uns quatro anos atrás eu presidi a CPI da crise energética que realmente fez com que o nosso Rio Paraíba do Sul tivesse uma imensa perda de vazão e quando tem crise energética senhor presidente função da diminuição das vazões quem salva a produção do país são as termoelétricas e nós hoje as nossas termoelétricas parte do nosso gás é importado e nós queremos é utilizar gás próprio temos até hoje usinas flutuantes deputada Lucinha que tem dados ambientais na bacia de Sepitiba então nesse sentido também tem que compreender o deputado Carlos Mink que a transição energética gostemos nós ou não será feito pelo petróleo e pelo gás a transição porque não dá para hoje cortar a produção de gás e de óleo porque teríamos um colapso mundial principalmente em tempos de inteligência artificial que vai promover cada vez mais o aumento de consumo então senhor presidente por isso tudo pelo memorial pelo projeto por todo esse histórico nós da bancada do PSD estamos votando sim senhor presidente declaração de voto senhor presidente deputado Chico Machado por favor senhor presidente obrigado deputado Luiz Paulo senhor presidente eu queria antes de mais nada agradecer e parabenizar o entendimento que nós chegamos esse projeto de lei essa mensagem 13 2024 do poder executivo ela na verdade ela vai fazer com que o nosso estado possa se tornar nós vivemos um antagonismo senhor presidente o estado que mais produz gás e que não tinha as condições necessárias jurídicas para que pudéssemos ter no nosso estado instaladas as termoelétricas gerando emprego renda vou dar um exemplo esse ano acaba a concessão da termo Macaé se não tivesse esse esse incentivo ela não iria nem competir nesses novos leilões que nós teremos agora em agosto teríamos um elefante branco lá nas margens da BR-101 perto do rio da perto do rio Macaé ali na Sivirina desativado então na verdade o que nós estamos hoje votando aqui é geração de emprego renda como o deputado Luiz Paulo aqui falou é a transição energética sem o petróleo a gente hoje ainda não consegue movimentar a questão do gás que também é um um produto fóssil mas de menos agressão o que nós estamos perdendo na reinjeção disso ou queimando lá em Macaé Cabiunas deputado Flávio é a maior a maior receptadora de gás do Brasil onde recebe e distribui para todo o Brasil que vem para Caxias e todo o Brasil nós estaríamos simplesmente recebendo esse gás lá em Cabiunas e levando para outros estados para que lá fossem construídas essas termoelétricas então eu quero aqui parabenizar a iniciativa do governador a parabenizar aqui o trabalho do nosso secretário ex-deputado estadual Felipe Peixoto que está participando ativamente aqui desse momento histórico para o estado do Rio de Janeiro muito obrigado obrigado deputado Chico Machado deputado Flávio Serafini senhor presidente quero declarar o voto contrário da bancada do PSOL a gente entende a necessidade e temos nos esforçados para participar de todas as discussões sobre o processo de reindustrialização do estado do Rio de Janeiro mas a gente entende que o ciclo que se abre exige da gente um novo modelo de industrialização que não pode nos jogar novamente com centralidade nos combustíveis fósseis a gente até tentou abrir canais de diálogo em termos de que essa proposta de aproveitamento do gás que pode impulsionar outros processos de industrialização além da própria geração de energia significassem de fato uma transição para outro modelo colocamos por exemplo emendas para que uma parte do subsídio fosse revertida de fato no investimento em energias limpas como a eólica como a solar infelizmente essas emendas foram rejeitadas pelo governo assim como a gente colocou emendas para que houvesse maior controle e transparência nesse subsídio fiscal porque é importante lembrar o estado do rio de janeiro tem anualmente deixado de arrecadar 20 bilhões de reais com subsídios fiscais e a gente também fala o subsídio não é o problema o problema é o subsídio sem controle sem transparência e sem de fato estar se revertendo em geração de emprego e aumento de arrecadação e transparência é fundamental para tudo isso infelizmente nem as emendas de transparência para aumentar o controle sobre os subsídios foram acatadas fazendo com que esse projeto na verdade seja um projeto de estímulo ao aprofundamento do uso de combustíveis fósseis na geração energética no estado do rio de janeiro mesmo que um combustível fóssil um pouco menos poluente que o petróleo o gás também é um combustível fóssil por isso a bancada do pessoal vota a contrária presidente para declarar presidente eu ouvi o secretário Felipe Peixoto outro dia e ouvi hoje o deputado Luiz Paulo também o deputado Serafine é claro que eu sou um grande defensor das energias renováveis eólica solar biomassa também sei que a gente não pode acabar do dia para a noite né agora eu verifiquei quando eu era secretário 10 anos atrás nós colocamos percentuais de compensação em eólica esse projeto também põe mas põe 2% no decreto que a gente fez há 10 anos a gente põe assim deputado malafaia a gente põe assim carvão 20% óleo 15% gás 10% porque é nessa ordem que eles são mais prejudiciais o mais prejudicial é o carvão segundo óleo terceiro gás eu estou falando do gás natural que vem lá da plataforma porque o gás o biogás é renovável o gás do lixo e a energia renovável da biomassa então as notas eu acompanharia a emenda do deputado Serafini de garantir 10% de energia renovável quem faz uma transição estimula o gás para o Rio não perder o leilão para os outros estados mas garante que de cada mil investido em gás 10% tem que ser investido em energia renovável portanto nós votamos com a emenda do Serafini que é idêntica a um decreto que a gente fez há 10 anos atrás de compensação energética considerando o gás menos poluente que o carvão mas que ele tem que sim compensar não apenas com 2% que é muito pouco mas com 10% para as energias renováveis como a eólica solar e a biomassa Muito obrigado deputado Miki senhor presidente deputada Carla Machado pela ordem eu eu gostaria aqui de parabenizar a iniciativa do secretário Felipe aqui presente nessa casa dizer estava conversando com o deputado Chico Machado nossa região ali ela precisa desse incentivo para que nós tenhamos a competitividade necessária para que esses investimentos venham para nossa região e que através deles a gente dê né possa oferecer mão de obra né mais empregos mais renda para os nossos municípios eu vejo aqui nessa relação tá a GNA a GNA é uma empresa uma indústria uma que atua diretamente no território sanjuanense mas temos outras duas empresas aqui né que atua diretamente em Macaé e ainda por mais que a gente saiba da importância da energia limpa cada vez mais a gente tenha esse foco pelo bem-estar né da nossa da nosso medo do nosso meio ambiente a gente entende que esse período de transição é necessário e que nós precisamos ainda de uma forma de garantir a geração de energia que tem de forma que eu faço coro aqui junto a ao Chico Machado no sentido de que essa matéria seja aprovada pelo desenvolvimento pela geração de emprego principalmente no norte e noroeste fluminense muito obrigado obrigado deputada Carla Machado anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 86A de 2023 de autoria dos deputados Otônia de Paula Pai e Índia Armelal que dispõe sobre a criação do programa além dos olhos com o objetivo de capacitar profissionais para identificar sinais de abuso moral físico e sexual em crianças e adolescentes e dar outras providências em discussão no evento quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões técnicas anuncio em segunda discussão redação do vencido do projeto de lei número 1881A de 2023 de autoria do deputado Yuri que altera o anexo da lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia Inês Itiene roubeu pelo direito à memória e verdade em discussão para discutir deputado Danibaldo presidente queria aproveitar o bojo da discussão do projeto para me somar às comemorações que ocorreram ontem no dia internacional do combate à tortura e contra a tortura na verdade esse dia foi estabelecido pela ONU dia 26 de junho de 2024 com o intuito de lançar à luz a questão da tortura e o Brasil tem infelizmente ainda um passado que precisa ser descortinado no sentido de garantir para todos os cidadãos e cidadãs coberturas mínimas que sejam suficientes para que as suas vidas e a sua integridade e a conquista da sua cidadania sejam efetivadas e a tortura foi por muitos anos utilizada como prática do Estado para ferir todos os seus opositores desde a ditadura Vargas passando pelo período mais nefasto cruel de interdição às liberdades democráticas que foi o período da ditadura militar de 64 até 1984 onde a tortura foi amplamente praticada e vitimou agentes libertários que marchavam pela conquista de uma sociedade com horizontes largos com vigência da democracia plena e também pelo reestabelecimento do Estado Democrático de Direitos mas a tortura ainda é uma prática que está presente nos protocolos das polícias e das forças militares armadas de segurança pública que deveriam garantir a proteção das cidadãs e dos cidadãos para concluir eles continuam ainda praticando torturas nesse sentido queria parabenizar o PL do deputado Yuri que homenageia uma das maiores combatentes Etienne Romeu que foi vítima de uma série de torturas e serviços na casa da morte em Petrópolis e que é um dos símbolos de resistência contra a ditadura contra o arbítrio pelo estabelecimento e alargamento dos horizontes do Estado Democrático de Direitos e dizer aqui no plenário que nós afirmamos a nossa luta intransigente contra toda sorte de tortura e todas as formas de violação dos direitos humanos abstenção deputado Malafaia está registrado deputada Renata senhor presidente só para elogiar aqui a iniciativa do deputado Yuri incluir no calendário oficial do Estado de Inês Etienne Romeu pelo direito à memória e verdade e a gente precisa acrescentar e reparação porque o nosso Estado não reparou as vítimas da ditadura militar e nem fez uma reflexão concreta sobre aqueles que foram anistiados integralmente diante de tantas violências não só no período ditatorial mas violências e torturas que persegue numa lógica militarizante e que inviabiliza a nossa democracia então é super importante esse reconhecimento em especial estou aqui meu querido Carlos Mink que sofreu tortura nesse processo de ditadura militar e foi um e é um grande resistente um grande defensor da democracia e lembrar e trazer a memória na verdade mais do que lembrar uma figura como Inês Etienne é falar que cidade de Petrópolis também teve processos absurdos e a casa da morte representa isso hoje nós temos uma importante instituição que é o CDDH de Petrópolis que é o centro de defesa dos direitos humanos de Petrópolis que faz um trabalho incrível e importante não só em defesa da democracia mas também no acolhimento da população que vê aí em vulnerabilidade os seus direitos e os seus direitos humanos em especial e aí senhor presidente também me solidarizar ao povo boliviano que defende a democracia e que teve uma tentativa na noite de ontem de um golpe da extrema direita tentativa de golpe militar na Bolívia sem dúvida nenhuma é um ataque à soberania popular o povo não vai acoitar qualquer tipo de retrocesso muito pelo contrário vencerá e prevalecerá para concluir por favor a democracia na América Latina então o povo da Bolívia tem o nosso apoio e aos e aos e ao esgoto da ditadura militar da tortura da lógica antidemocrática o nosso total repúdio e apoio ao povo da Bolívia muito obrigada presidente obrigado Renata voto contrário Renan Jordi para declarar Rosenberg Reis Índia Armelau Samuel Malapaia Fred Pacheco para declarar Célia Jordão deputado Mink por favor serei breve Fábio Silva contrário Fábio abstenção deputado Carlos Dino contrário senhor presidente Marcelo Dino contrário eu queria dizer que eu votei favorável ao projeto de lei 1881 do deputado Yuri que ele fala o dia Inês Etienne Romeu eu talvez seja o único deputado dessa casa que conhecia Inês Etienne militei com ela no combate à ditadura militar ela realmente foi muitíssimo torturada e violada por várias vezes e por muito tempo né então esse dia é importante lembrar independente da questão legal da questão jurídica essas coisas não podem ficar no esquecimento a nossa juventude não tem noção do que que foi a ditadura militar deputado Cosolino não tem noção isso aconteceu há muito tempo atrás eu que sou um tiranossauro rex tenho a obrigação de lembrar isso eu fui eu fui eu passei por todas as torturas de todo mundo não me vanglorio disso não me vanglorio disso é uma coisa tristíssima mas eu quero dizer que eu vi deputado Cosolino eu vi mulher grávida apanhar na barriga para o marido delatar alguma coisa entre várias outras coisas então são coisas que a gente não pode esquecer não pode normatizar normalizar achar que é algo não é normal e também como a deputada Renata Souza eu aproveito esse fato que é um fato da ditadura da tortura para me congratular com o povo boliviano de ter derrubado ter derrotado um golpe militar um golpe militar contra um presidente democraticamente eleito que seguramente ia se seguir contra os combativos sindicalistas de povo boliviano seguramente questões de tortura como aquelas que vitimaram a Etienne Romeu a Inês Etienne minha companheira da resistência portanto esse é o meu testemunho e a minha declaração de voto favorável ao projeto obrigado não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam com a mistão aprovado o autógrafo só para registrar meu voto contrário por favor registrado segundo a discussão projeto de lei número 964 2023 de autoria do deputado Munir Neto que declara patrimônio cultural e material do estado Rio de Janeiro arraiada a cidadania no município de volta redonda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam com a mistão aprovado vai autógrafo para declaração de voto deputado Munir Neto presidente bom dia nós estamos falando do projeto 964 de 2023 o arraiá da cidadania que é feito em volta redonda desde 2010 é a maior festa popular de volta redonda com comidas típicas com quadrilhas inclusive de campina grande e é uma festa onde se une o poder público e a iniciativa privada e doa toda a matéria prima para as entidades filantrópicas de volta redonda mais de 30 entidades filantrópicas e tudo é vendido a 1,99 e todo o dinheiro arrecadado é destinado às entidades que prestam serviços de excelência para criança adolescente pessoa com deficiência pessoa idosa e esse dinheiro é revertido a elas essas instituições e é uma festa popular onde a família participa gastando pouco dinheiro e se divertindo muito tudo é vendido a 1,99 então eu fico muito feliz e agradeço a todos os deputados que votaram a favor desse projeto muito obrigado presidente presidente uma questão também queria aqui agradecer a visita da pré-candidata Adriane Forte de Magé pré-candidata está aqui presente aqui com a gente muito obrigado Munir seja bem vindo aí Adriane vou falar agora oi presidente eu gostaria de ser coautora do projeto do deputado Munir tal relevância que é esse arraiá da cidadania para o município de volta redonda e para a população que também é beneficiada lá com esse arraiá da cidadania alguém chamou no sistema online presidente foi eu deputado Marcelo Dino por favor só para consignar presidente meu voto contrário ao projeto do Yuri senhor presidente opiou aí presente muito obrigado deputado Marcelo Dino está consignado gostaria de registrar a presença também do vereador tão logo deputado federal Glauber Polbel está aqui conosco seja sempre bem vindo a este parlamento anuncio o projeto de lei número 1895 de 23 de autoria do deputado Fred Pacheco que altera a lei estadual número 1941 de 30 de dezembro de 91 em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em primeira discussão projeto de lei número 141 de 2019 de autoria da deputada Marta Rocha que cria o banco de pedidos de remoção da polícia civil do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda de servidores públicos favorável e de segurança pública e assuntos de polícia favorável com emendas relatores deputados Max Lemos Flávio Serafini Márcio Galberto em discussão para discutir deputada a autora querida amiga Marta Rocha por favor presidente antes de iniciar a discussão eu queria aproveitar essa data de 27 de junho e dizer que nós estamos aqui no plenário com um grupo de atores dubladores artistas dubladores hoje para quem não sabe é o dia que faz a homenagem a essa classe artística tão importante e que nós tivemos a oportunidade de apresentar um projeto de lei também para incluir no calendário do estado do Rio de Janeiro essa homenagem e eu falo isso porque o mundo está muito difícil e nesses tempos de inteligência artificial a gente muitas das vezes não verifica a importância de estar assistindo na tela do cinema na TV em casa em qualquer lugar um filme alguma coisa uma série e ver a sutileza daquela dublagem ver a sutileza que é trazida na emoção que não é apenas uma tradução é trazer emoção para aquele momento para aquela peça artística exatamente o que significa dublagem então em primeiro lugar minha homenagem aí a esses importantes atores atrizes artistas que se encontram conosco aqui em plenário e segundo lugar presidente dizer da nossa alegria de apresentar esse projeto que foi construído vindo os policiais civis quando nós fazemos um concurso público nós o fazemos para o estado do Rio de Janeiro como um todo e aí é óbvio que nós podemos ser alocados e lotados em qualquer unidade em qualquer município desse estado mas ao passar dos anos a vida do policial muda ele constitui família ele tem outros encargos muitas das vezes com seus familiares seus pais mais idosos e muitas das vezes a necessidade de uma remoção então o que a gente está criando aqui é um protocolo que permite um banco de pedidos de remoção e que esse banco seja administrado pelo órgão da pessoal de pessoal da secretaria da polícia civil e sempre que possível observando também o interesse da administração esse pedido do policial possa ser feito através de uma permuta então eu tenho absoluta certeza que isso vai melhorar as condições de trabalho dos policiais civis e em nada vai prejudicar a administração que claro tem que olhar para o interesse público mas a boa administração não pode esquecer os seus servidores não pode deixar de valorizar os seus servidores muito obrigada pela ordem presidente queria brevemente dar boas vindas ao vereador Marquinhos Bacelar que agora será o meu vereador em campos visto que vossa excelência não será mais candidato a deputado estadual o vereador Marquinhos Bacelar agora vai pedir votos para o deputado Alain Lopes isso que é amigo hein Renata está vendo Renata já está me excluindo do Big Brother Brasil seja bem vindo Marquinhos meu irmão Priscila Sacalem também secretário Felipe fechou todos bem vindos aí não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda da CCJ senhores que aprovam permaneçam com a mistão aprovado em votação a emenda da segurança pública senhores que aprovam permaneçam com a mistão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam com a mistão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio projeto de lei número 211 de 23 de autoria deputada Rodrigo Amorim que dispõe sobre o transporte de animal de assistência emocional e animal de serviço nas cabines das aeronaves em voos operados no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecerem das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de defesa e proteção dos animais favorável de economia indústria e comércio favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Felipinho Ravis doutor Pedro Ricardo Anderson Moraes doutor Serginho em discussão vou pedir a gentileza do plenário por um minutinho só para a gente analisar de quem é a única emenda aqui do projeto Luiz um minuto de paralisação da sessão deputado 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 Luiz Paulo tentando consenso meu irmão meu irmão presidente 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 segundo. Perfeito. Muito obrigado, Luiz. Presidente, agradecer ao deputado Luz Paulo. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeiro e retornem em segundo à discussão. Anuncio o projeto de lei número 1290 de 2023, de autoria deputada Marina do MST, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o armazém do Campo Rio. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emenda de cultura favorável com a emenda da CCJ e de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável. Relatores, deputados, Verônica Lima, Verônica Lima e Renato Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para declarar, senhor presidente. Deputada Dani Monteiro, por favor. Queria aqui elogiar a proposição da deputada Marina do MST, que leva em seu nome parlamentar a história de um movimento que faz 40 anos esse ano. O movimento que lidera há mais de 10 anos o ranking de maior produtor de arroz orgânico da América Latina. O MST, diferente de muito que se fala erroneamente, muito que já foi coberto de modo indevido, não é um movimento que invade terras produtivas. Muito pelo contrário. Enfrenta o latifúndio improdutivo do Brasil, garante terra e casa para as famílias trabalhadoras do campo, garante trabalho e renda, alimento na mesa do trabalhador rural e também do trabalhador da cidade. O Armazém do Campo é uma loja que todas as vossas excelências aqui estão mais do que convidadas a conhecer. Marina trouxe no início da legislatura alguns itens para a gente, que vende lá, suco de qualidade, arroz de qualidade, feijão de qualidade, manteiga, mel, diversos produtos vindos direto do campo, direto da produção dos trabalhadores do campo para a mesa do trabalhador da cidade. Produtos de ótima qualidade, além de preços acessíveis e o Armazém ali na Lapa mantém também uma agenda cultural inestimável. Então, parabéns, querida camarada, pelo projeto. O Armazém do Campo merece essa titulação porque a contribuição cultural e material para a cidade é enorme. Para declarar, presidente. Obrigado, deputada Dani. Deputado Mink. Presidente, eu vou declarar não apenas porque eu admiro muito a deputada Marina do MST, como eu frequento o Armazém do Campo Rio na Lapa, já comprei muita coisa lá, goiabada, suco de uva, em alguns dias da semana até rabanete fresquinho. E eu também, como a deputada Dani Monteiro, eu quero dizer que eu tenho uma grande admiração. Aliás, eu conheço e me dou com o movimento MST desde o tempo que a deputada Marina do MST era uma mocinha bem novinha. Nas primeiras ocupações que a gente apoiou aqui na área do Guandu, inclusive, deputada Marina, no início o MST não tinha uma consciência ecológica tão grande quanto tem agora. Isso foi sendo adquirido, mostrando que a preservação das encostas garantia a água que ele precisava para o seu cultivo. Então, apanhando, aprendendo e seguindo a lição, o MST ganhou grande consciência ecológica. Hoje, os assentamentos não só são o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, mas se caracterizam por preservar as matas ciliares, por fazer adubação orgânica, por substituir os agrotóxicos por combate biológico à praga. Então, V. Exª está de parabéns. Eu que acompanhei toda essa sua trajetória, motivo de grande orgulho e reconhecimento para nós. Sr. Presidente? Deputada Renata. Muito rápido, Sr. Presidente, para elogiar a iniciativa da deputada Marina do MST, que reconhece como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro um armazém do campo. Superimportante dizer que essa é uma iniciativa do movimento dos trabalhadores sem terra e que demonstra também a possibilidade de você ter nos meios urbanos comida boa, sem veneno e produzido com a lógica de reforma agrária que a gente tanto espera e necessita, não só no Estado do Rio de Janeiro como no Brasil. O armazém do campo tem vários estados e a gente pode observar o quanto que é fácil, na verdade, produzir comida barata, sem veneno e que garanta os nutrientes para a nossa população. E em meio, Sr. Presidente, há uma situação de fome, há uma situação de vulnerabilidade e miserabilidade da nossa população. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro tem 10% dos famintos do mundo, do mundo, desculpa, 10% dos famintos do Brasil, a gente acaba que tem no Estado do Rio de Janeiro um Estado extremamente rico com essas desigualdades e, obviamente, o trabalho feito pelo MST, pelo Armazém do Campo, traz comida real na mesa do povo, do povo brasileiro e do povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, nada mais do que justo reconhecer o Armazém do Campo como patrimônio cultural e material e nós aqui seguimos na luta pela reforma agrária já. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Presidente, só para parabenizar a iniciativa da queridíssima deputada Marina do MST e também a iniciativa da construção e consolidação dos Armazéns do Campo, especialmente aqui do Rio de Janeiro, pela aposta em outro modelo produtivo, pela diversificação da produção, pelo incentivo à agricultura familiar, enfim, são diversas iniciativas que se materializam na condução do MST, construindo uma outra agenda de relação da produção rural e também de outra forma de circulação dessa produção orgânica, sem agrotóxico, que pode ser e que deve ser uma das iniciativas para combater a fome e valorizar o pequeno produtor rural. Declarar voto, presidente. Declarar meu voto favorável ao projeto da deputada Marina, parabenizando, em primeiro lugar, o MST por defender a agricultura familiar, por defender a reforma agrária no país e, através de iniciativas como o Armazém do Campo, aproximar a produção de comida de verdade, de comida de qualidade, de comida da agricultura familiar, dos centros urbanos, dos consumidores, de quem tem essa possibilidade de conhecer uma iniciativa como essa, que é o Armazém do Campo. Então, por isso, eu parabenizo também a deputada Marina por trazer aqui para o âmbito do Poder Legislativo esse reconhecimento quanto patrimônio material dessa iniciativa, que é o Armazém do Campo, que fortalece a agroecologia, que fortalece a agricultura familiar, que fortalece a comida de verdade e a democracia no Brasil. Parabéns, deputada Marina, parabéns e viva o MST. Presidente, Por favor, deputada Marina. Obrigada, obrigada, presidente. Queria agradecer aos nobres colegas parlamentares que já fizeram esse reconhecimento sobre a importância que tem o Armazém do Campo aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro e a todos os colegas que votaram a favor também desse projeto de lei que reconhece o Armazém do Campo como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. e quero aproveitar aqui, presidente, mandar um abraço para todos os companheiros e as companheiras que fazem, no dia a dia, acontecer o Armazém do Campo, mandar um abraço também para todos os produtores e as produtoras que oferecem os produtos, os alimentos de qualidade que tem na nossa rede do Armazém do Campo e mandar um abraço e uma saudação também a partir do nosso Armazém do Campo do Rio de Janeiro para todas as lojas que existem na rede hoje no Brasil. Nos últimos dias, o MST inaugurou a sua loja do Armazém do Campo lá em Brasília, então também saudar todos os companheiros e companheiras que fazem isso e aqui do Armazém do Campo do Rio agradecer também pelo empenho, pelo trabalho, agradecer a todas as famílias de assentados e assentadas da reforma agrária e da agricultura familiar, da pequena agricultura que oferecem, que trazem os produtos que estão comercializados ali e agradecer o conjunto também da população do Rio de Janeiro, principalmente daqui, da cidade, que consomem os produtos de lá, que valorizam a partir do Armazém do Campo, a luta também pela produção da agricultura familiar saudável, com agroecologia, que garantem e defendem os orgânicos que garantem também saúde das pessoas. Então, muito obrigada a todos, obrigada também a UFRJ, que tem um trabalho fantástico lá conosco com o tema da alimentação, através da escola de gastronomia, com a equipe do Convivium, que tem um trabalho fantástico. E na próxima discussão, presidente, na próxima tema, aqui na Assembleia, nós vamos fazer um convite para todos os parlamentares para irem lá conhecer, e quem já conhece, convive lá também, conhecer a culinária da terra, que é servida, junto com o Armazém do Campo, através dos produtos da reforma agrária e da agricultura familiar, um almoço no dia de sábado, que é o Culinária da Terra, junto com a Convivium, que é da escola de gastronomia da UFRJ. Então, muito obrigada a todas e todos, e viva o Armazém do Campo do Rio de Janeiro. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Muito obrigado, deputada Marina, deputado Tiago Rangel, por favor. Presidente, registrando aqui a presença do Marquinho Bacelar, seu irmão, que fui vereador junto com ele na Câmara Municipal de Campos, só quero deixar, Marquinho, só quero deixar claro o seguinte, juntando a sua bancada, presidente, de vereadores com a minha, que a gente está elegendo em Campos do Goitacase, eu quero deixar um registro aqui para Marquinho, porque eu não abro mão da minha filha se é a primeira vice-presidente da Câmara, está ouvindo, presidente? Ouviu? Eu não abro mão, eu não abro mão da minha filha se é a primeira vice na mesa com o Marquinho, sabendo que nós iremos fazer a maior bancada de vereadores em Campos. E, Alain, preste bem atenção, você só vai ter apoio em Campos se eu for eleito prefeito, porque se eu não fosse, eu não vou ter um voto lá. Obrigado, deputado Thiago, vamos dar segmento à pauta. Anuncio projeto de lei número 1373, de 23, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro à Igreja Nossa Senhora da apresentação. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade com a emenda de cultura favorável com a emenda CCJ e de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável. Relatores, deputados Fred Pacheco, Dani Balba e Renato Machado. Em discussão. Senhor presidente, deputado Chico Machado. Eu queria parabenizar o deputado Sérgio Fernandes por essa iniciativa, transformando a Igreja Nossa Senhora da apresentação como um patrimônio da cultura imaterial aqui do Estado do Rio de Janeiro e também, deixar aqui meu registro que hoje é o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e que peço a ela que socorra sempre o meu amigo Amorim que hoje lança sua pré-candidatura a prefeito pela União Brasil aqui na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado, deputado Chico. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da CCJ. Senhores Capral, permaneçam com o ministrão. Comissão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores Capral, permaneçam com o ministrão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. anuncia o projeto de lei número 2.852-24 de autoria do deputado Alan Lopes que altera a redação do artigo 12 da lei 4.528 de 28 de março de 2005. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Legalidade com a Emenda e de Educação Favorável com a Emenda. Relatorias, deputados Rodrigo Amorim e Márcio Galberto. Em discussão, no evento, quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam com o ministrão. Rejeitado. Verificação, senhor presidente. Verificação, solicitado, deputado Flávio Serafim. Para discutir, senhor presidente. Sim, aprova e não rejeita. Deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, deputados e deputadas, venham à tribuna para explicar do que se trata o projeto e defender o voto favorável à emenda da Comissão de Constituição e Justiça do relator, deputado Rodrigo Amorim. O projeto de lei do deputado Alan Lopes busca alterar a lei que rege os conselhos do Estado do Rio de Janeiro, abrindo margem para reconduções indefinidas na presidência e na vice-presidência do Conselho. Ele, na verdade, se choca com o princípio da garantia da participação da sociedade civil e da alternância nos espaços de participação da sociedade junto ao poder executivo. A gente fez um longo debate na Comissão de Constituição e Justiça levando em consideração inclusive que o Brasil é um país que limita as reeleições. O Brasil é um país que estabelece critérios. O presidente da Assembleia Legislativa não pode se reeleger mais de uma vez. O presidente da República não pode se reeleger mais de uma vez. agora, tentar fazer com que os conselhos virem feudos e a mesma pessoa possa se reeleger indefinidamente, isso é um absurdo. Você me permite uma rápida parte? Muito rápido. Para lembrar, eu próprio levantei essa questão na CCJ, depois com o apoio seu, e foi votado por unanimidade na CCJ isso, até porque algumas dessas instituições renovam os quadros e até é impossível a recondução infinita porque elas mesmas vão mudando ao longo do tempo, portanto, não tem sentido, aliás, eu nem sabia que tinha sido rejeitada a emenda da CCJ, porque isso daí foi um acordo unânime. Presidente, ainda não foi rejeitada o deputado Carlos Domingos. E permita rapidamente uma parte, deputado Flávio, apenas para indicar pelo governo o voto não. Então, presidente, o que a gente está vendo, na verdade, é que tem um projeto que é feito sob encomenda para reduzir a oxigenação e a participação nos conselhos, em especial no Conselho de Educação. esse projeto, se rejeitar do relatório da Comissão de Constituição e Justiça, ele busca permitir reeleição indefinida na presidência do Conselho, o que é um absurdo que contraria o princípio dos próprios conselhos, que é garantir participação da sociedade, garantir oxigenação, garantir que o Poder Executivo tenha nos conselhos um espaço de diálogo permanente e elaboração com a sociedade civil. Por isso, eu venho aqui defender o voto sim, que a gente garanta a aprovação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que na verdade o que garantiu a constitucionalidade do projeto foi a emenda da CCJ. Uma vez a emenda da CCJ sendo derrubada, nós vamos inclusive buscar as vias legais, porque obviamente não faz nenhum sentido que o presidente da Assembleia não possa se reeleger, que o presidente do Congresso Nacional não possa se reeleger para mais de uma recondução e o presidente dos conselhos, que são os espaços justamente da sociedade civil, que tem que ter essa oxigenação mais permanente, possam se reeleger de forma indefinida. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, para defender a emenda do deputado Márcio Galberto aqui, que a fez pela Comissão de Educação, esclarecer uma coisa. Existem diversos estados no país que já têm essa prática. Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, estados que estão à frente do Rio de Janeiro no IDEB. Só para o senhor ter uma ideia. Então, nós não estamos inovando nada, apenas seguindo o que já acontece em outros estados. Nós não estamos falando de reeleição perpétua, estamos falando de mais dois anos. Portanto, está aqui feita a defesa e encaminhando o voto pela bancada do PL do não. Então, por favor, painel em votação. Vou pedir celeridade dos companheiros para a gente dar sequência à pauta. Pessoal no sistema online também. Senhor presidente. Deputado Carlos Macedo, por favor. Senhor presidente, Márcio Galberto. Deputado Márcio Galberto. Perdão, confundi com... Achei que era Macedo. Macedo estava se mexendo na câmera. Presidente, só mais uma vez. Para reforçar. Só para acompanhar o voto do deputado Alain e dizer que eu estou contemplado pela explicação que ele deu, em dez segundos, ele destruiu a falácia daquele que discursou anteriormente a ele e deixou claro que não é indefinidamente, não é eternamente, mas apenas por mais dois anos. Eu não sei como o deputado que o antecedeu não fica com vergonha de mentir dessa maneira. Então, parabéns ao deputado Alain. Eu acompanho o voto do deputado Alain neste momento. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, para um esclarecimento, rapidinho, se vossa excelência consentir. Eu sei que está no processo... Muito obrigado, deputado Márcio Galberto, deputado Mink. Não, era isso. Eu queria, inclusive, chamar o deputado Alain, o deputado Alain que fez esse esclarecimento. Eu me lembro, deputado. Está aqui o Amorim. Cadê o deputado Amorim? Está aqui. Eu me lembro que na CCJ o acordo que a gente fez foi uma recondução e foi unânime. O deputado Alain está dizendo que o nosso acordo não tinha nenhuma recondução e que o dele tem uma. Na verdade, o que eu estou entendendo é que o nosso tinha uma recondução e esse é indefinido das reconduções. eu queria que fosse esclarecido afinal o que é e o que não é. Apenas que ele possa ser reconduzido mais uma vez. Não, mas isso foi o que a gente votou na CCJ. Sim, depois dos dois mandatos que ele tenha cumprido. Uma vez? Uma vez. A presidência será proclamar ela proceder à segunda chamada. deputada. Deputado Andrezinho Ceciliano. Deputada Carla Machado. Deputado Carlos Macedo. Consignar o voto sim, presidente. Macedo vota sim. Deputado Cláudio Caiado. Deputado Dr. Pedro Ricardo. Deputado Dr. Serginho. Deputado Eduardo Cavalieri. Deputado Elton Cristo. Deputado Fábio Silva. Sim, senhor presidente. Presidente, questão de ordem. Deputado Cláudio Serafim. Eu gostaria simplesmente de ler a emenda que o deputado Márcio Roberto deu o desplante de fazer mentir no microfone e o deputado Alain Lopes que é o autor do projeto veio aqui e confirmou o que o Márcio Roberto falou, mas a emenda da CCJ fala claramente permitido uma única recondução e a emenda que vai ser votada na sequência que é do deputado Márcio Roberto fala o seguinte, o presidente e o vice-presidente do conselho serão eleitos entre seus membros pelos seus pares em votação aberta por maioria simples nomeados pelo chefe do poder executivo até aí era igual. Nada a CCJ falava com uma única recondução nada o Márcio Roberto fala para um período de dois anos permitidas reconduções e não uma recondução reconduções por igual período então o que está sendo votado para ficar claro é que o projeto do deputado Alan Lopes vai permitir reconduções indefinidas o parecer da CCJ garantia uma recondução o governo pode ganhar tem maioria pode votar agora não dá para chegar no microfone e falar mentira é isso que eu não aceito presidente eu vou pedir verificação de novo na votação da emenda da educação e de novo no parecer final que não era necessário só vou fazer isso como protesto por virem aqui no microfone mentirem e tentar enganar os deputados o governo tem maioria vai votar de qualquer jeito não precisa mentir no microfone presidente não se pode comparar a eleição do conselho com as eleições não se pode comparar a eleição do conselho com a eleição presidencial isso é completamente descabido porque todos os outros estados tem autonomia para fazer isso já acabamos de dizer que em diversos estados não existe essa limitação portanto o que a gente está votando aqui é completamente normal do que acontece em todos os outros estados não dá para se comparar eleição de presidente do conselho com eleição de presidente da república nem de presidente da assembleia legislativa presidente só para questão de ordem presidente deputado Márcio deputado eu estou aqui presidente eu queria eu queria corrigir o meu voto para o voto não por favor ok consignado Fábio Silva também Fábio Silva também presidente deputado eu estou aqui presidente deputado Márcio Gualberto Oi presidente eu voto não tá ok muito obrigado deputado Márcio Gualberto senhor presidente eu gostaria de repetir tudo o que afirmei porque novamente o deputado que foi aí no microfone me citou ele está sendo falacioso como sempre deputado Alan Lopes por duas vezes consecutivas já deixou claro do que se trata o projeto e a emenda mas na verdade o que o deputado pretende deputado Pissol é um gol de mão na verdade eu li a emenda em plenário vossa excelência está sustentando uma mentira vossa excelência que se diz vossa excelência que se diz cristão que se diz uma pessoa do bem sustentar uma mentira vocês podem ganhar vocês tem maioria mas não inventa mentira eu li a emenda eu não te dei uma parte presidente a fala não está com o deputado Marcos eu não te dei uma parte para ele gualberto por gentileza vossa excelência já fez sua posição técnica deputado Flávio Serafim também vamos dar seguimento para caminhar aqui presidente para a liderança deputado Flávio mas eu não dei uma parte para ele só para concluir para acabar logo o chururu aqui da esquerda eu queria aqui fazer um encaminhamento pela liderança do PL que tem alguns deputados do PL que ainda não votaram por favor com gentileza que votem votem não para acabar com o chururu da esquerda governo o voto não vou fazer a segunda chamada para concluir deputado deputada Carla Machado deputado Eduardo Cavalieri deputado Fábio Silva já votou aqui no online deputada Franciane também deputado Guilherme de Laroli senhor presidente voto não conseguindo para mim Guilherme por favor no painel deputado Guilherme Schleder deputado Léo Vieira deputado Márcio Canella deputado Márcio Gualberto já votou no painel no online perdão deputado Renato Miranda e fechamos e fechamos a presidência será proclamar o resultado votaram 45 votos não com os 4 que votaram online incluindo nos 41 do painel e votaram 16 pelo voto sim e 61 votantes presidente a emenda foi rejeitada em votação a emenda da comissão de educação senhores que aprovam e permaneçam como estão verificação senhor presidente aprovado verificação de cora deputado Flávio Serafim deputado Tia Ju chamou para encaminhar senhor presidente por favor deputado deputado Flávio Serafim presidente eu quero ler mais uma vez a emenda do relator Márcio Alberto na comissão de educação o presidente e o vice-presidente do conselho serão eleitos entre seus membros pelos seus pares em votação aberta para maioria simples nomeados pelo chefe do poder executivo para um período de dois anos permitidas reconduções por igual período o deputado Alan Lopes entendia que o atual presidente tinha que se reeleger por mais um período apresentou um projeto na comissão de concessão e justiça a gente entendeu que a recondução tinha que se dar só uma vez fez um parecer o deputado Márcio Galberto fez um parecer na comissão de educação que permite reconduções indefinidas esse é o debate que está sendo feito não é indefinida porque é por igual período não é indefinida porque você acabou de ler que é por igual período meu Deus deputado Márcio Galberto vamos fazer um exercício de interpretação de texto peraí peraí pelo que eu entendi Márcio Galberto permite nova eleição e nova recondução e o que foi acordado na CCJ só mais um período de dois anos essa é a discussão? essa é a discussão a emenda do deputado Márcio Galberto pode até ser que essa não fosse a intenção dele mas a gente sabe como as boas intenções para onde muitas vezes levam as pessoas agora já está mudando não, não mas a relação é clara é clara o deputado Márcio Galberto ou não sabe escrever ou não sabe interpretar o que os seus assessores escrevem está escrito aqui permitidas permitidas reconduções no plural por igual período período de dois anos se tem dúvida é melhor que volte para a comissão e reescreva se tem dúvida é melhor que volte e reescreva porque o que está dizendo é que são reconduções por igual período de dois anos ou seja várias reconduções de dois anos não vou fazer a tua vontade se você é burro o problema não é meu o próprio relator está falando que é o que não está escrito se tem período presidente se tem período não é indefinidamente se uma coisa está delimitada não pode ser indefinidamente ele é burro é burrito ou seja várias reconduções pelo período de dois anos então várias reconduções por período de dois anos olha só o Flávio um minuto por favor eu vou dar eu vou dar um disconeiro para ele ele não sabe o que é indefinidamente ele não sabe o que é por igual para ele ele não sabe o que é indefinidamente por favor calma o que passou no ACCJ foram dois anos será que então presidente foi uma recondução de dois anos o que a emenda do deputado Márcio Galberto diz são várias reconduções indefinidas de dois anos só para ficar claro que essa é votação questão de ordem o governo pode votar o que quiser mudar a regra dos conselhos se a gente achar eu vou pedir um ajuste da emenda O que é ilegal vai entrar na justiça. Não é necessário, presidente, se me permite. Alain já concordou que é autor da matéria. Vamos dar a recondução de dois anos. Presidente, independente disso, é a decisão de V. Exª e do colegiado. Estou pedindo, pelo amor de Deus. É só para deixar claro que a matéria foi para a CCJ. Quando chegou na CCJ, numa votação consensual, como têm sido todas as votações, a gente chegou a um entendimento. Posteriormente, o entendimento é que poderia haver uma recondução. Depois, como todo projeto, ele vai para as comissões temáticas. Na comissão temática de educação, o texto aprovado na CCJ foi alterado por emenda, o que é lícito, legítimo, é regimental. Qualquer comissão temática pode alterar. A decisão soberana passa a ser do plenário. É o que está acontecendo. O que o deputado Serafine está se insurgindo é com a forma que foi defendida a emenda, que leva a crer que o deputado Serafine estava querendo ser antidemocrático, não aceitando uma recondução, que não é verdade, porque na comissão da CCJ ele aceitou e, com o voto dele, passou a recondução. Agora, é legítimo também, e há um contorno político, que se permita, nesse momento, inúmeras reconduções. E aí a decisão é do parlamento. O problema não é, o deputado Serafine não se insurge quanto ao voto, e topa ser derrotado, não há problema nisso. A questão só é a explicação da forma correta. Então, a gente está permitindo a votação de reconduções por igual período, indefinidamente. Lembrando que não é uma votação de conselho igual a votação do legislativo, ou igual a votação por poder executivo. E nada impede que, posteriormente, a lei altere outra vez. Agora, é uma discussão pontual, e o ponto de inflexão do deputado Serafine tem razão, que é só a forma que está sendo apresentada. Então, para pacificar, claro que a decisão vai ser de cada deputado, mas a questão é permitir as reconduções por iguais períodos, se o conselho estiver funcionando, se ele estiver indo bem, até lembrando que, independente de quantas reconduções sejam, é voto, não tem imposição nenhuma. É voto. Votou, pode ser reconduzido. Essa questão que eu acho que define a coisa. Não é fazer uma alteração ou chegar a um acordo. É só explicar o que efetivamente está sendo votado. Só me permita uma parte, deputado Amorim, que é só para explicar, de fato, o que alguns deputados perguntaram. A emenda apresentada pelo deputado Márcio Gualberto, ela realmente, por interpretação, é importante dizer, a interpretação, e aí eu acho que o deputado Márcio está nos escutando, leva a entender que, de fato, é indefinidamente. Por quê? Porque aqui há um... Vou ler o trecho. Para um período de dois anos, permitidas reconduções por igual período. A interpretação, pelo menos da maioria, é que seja feito a cada dois anos, ou seja, a pessoa pode disputar, terminou o prazo de dois, novamente, por mais dois, e, assim, indefinidamente. Permitidas reconduções por igual período, de dois em dois anos, indefinidamente. Então, esta é a emenda apresentada, que agora foi rejeitada. Esta emenda. Não, esta foi... Esta está em votação agora no projeto. Perfeito. Então, está claro agora? Então, vamos fazer um acordo aqui só para definir. Ao meu consenso, o entendimento é que é possível que seja feita dessa forma. Então, agora vai passar a ser votada esta emenda do Márcio Gualberto, que seria, sim, indefinidamente. Flávio. Alana. Presidente, eu tenho uma questão de ordem, para esclarecimento, o autor da emenda, se possível. Se ele... Me parece que, na tentativa de resolver a questão, quando ele pediu a palavra, ele mesmo reivindicou que a emenda definia um limite de reconduções. Eu quero que ele esclareça para esse plenário se a emenda que ele fez tem o intuito de limitar a possibilidade de reconduções, e aí a gente tem um problema de escrita, de redação, que pode ser sanada, ou não, se, ao fazer a emenda, ele propõe que as reconduções sejam indefinidas, gozando o mandato por dois anos. Eu quero que o autor da emenda... ... para fazer esse esclarecimento. Recondução por igual período, deputada. E não indefinidamente. Deputado Gualberto, me ouve bem? Ouço e já ouço, ouço bem, ouvi bem as colocações que foram feitas e já respondi, presidente. Tá. Então, Vossa Excelência, permite a gente ajustar que não seja o termo indefinido? Com certeza, sem problema algum. Então, ajusta aí, chegamos ao acordo e vamos concluir aqui a votação, então. É isso. Ok? Encaminhado, então, o voto da bancada do PL pelo sim, presidente. Depois de ajustado. Depois de ajustado. Ok. O ajuste aí fica... Sim. Você tira a verificação, Flávio? Presidente, o deputado Dona Lopes colocou aqui que o objetivo dele é garantir que a atual gestão possa, inclusive, se reconduzir uma vez. E aí a redação ficaria por igual período a partir da vigência desta lei. Ou seja, todos a partir da vigência desta lei podem se reconduzir uma vez, inclusive o atual que já se reconduziu poderia se reconduzir mais uma. E todos os demais, né, a partir daqui uma vez. Eu continuo discordando, vou votar contra, porque eu acho que nenhum atual deveria ter esse direito. Mas sendo essa a redação, a gente mantém o nosso voto contrário e retira a verificação. Retira a verificação. Muito obrigado, deputado Flávio Serafini. Muito obrigado a todos aí, mais uma vez. Presidente, caminhar pela liderança do PL. Por favor. Retirou, retirou, retirou. Retirou? Retirou. Presidente. Vamos limpar o painel. Presidente, pela ordem. Em votação, a emenda da Comissão de Educação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto é assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Voto contrário da bancada do PSOL, do PT, Jari e Dani Baldo. Presidente, pela ordem. Pela ordem, presidente. Deputado. É que escreveram lá, não há quórum para deliberar. O que é que há? Nós estamos com quórum total. É errado, é errado. É errado. Mudar lá o quadro. Que história é essa? Destacar a presença aqui do presidente da Câmara do Rio de Janeiro, vereador Carlo Caiado, vereador doutor Gilberto também. Seja muito bem-vindo. Deputado. Voto contrário, deputada Marta Rocha. Seja bem-vindo, presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nosso amigo Caiadinho. Doutor Gilberto também, vereador do município do Rio. Luiz, está esclarecido a dúvida? Anuncio. Não, presidente, eu não estava com dúvida. É que escreveu no plato. Eu tinha falado ainda. Vamos limpar o painel de seguir. Não há quórum para deliberar. Eu tenho uma com quórum de sobra, amor. Anuncio. Anuncio. Em discussão única, projeto de resolução número 662 de 2024, de autoria da deputada Índia Amelal, que concede a medalha Tiradentes e o seu respectivo diploma ao oficial superior da Maria do Brasil, excelentíssimo senhor Marcos dos Santos, parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Anuncio. Indicação legislativa número 504 de 21, de autoria do deputado Atila Nunes, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem disposto sobre a implantação de humanidade, unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Campos dos Goitacazes, parecendo a comissão de indicações legislativas favorável, relatoria do deputado Rosenberg Reis, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a publicação. Questão de ordem, presidente. É só para o acordo feito na questão do Conselho de Educação, pedir à vossa excelência, à mesa diretora, que republique, então, o parecer da comissão de educação, porque nós aprovamos já com o texto do acordo. Ok. Obrigado. A presidência defere pedir de vossa excelência. Anuncio indicação legislativa número 298 de 24, de autoria do deputado Luiz Paulo, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a regulamentação do artigo 3º da Lei Complementar nº 9.4, de 5 de outubro de 21. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável, relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a publicação. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei nº 4.335, de 21, de autoria do deputado Carlos Macedo, que altera a lei nº 8.244, que dispõe sobre obrigatoriedade de inclusão dos produtos majoritariamente produzidos pelos produtores rurais, agricultores e pescadores de nosso Estado, nos cardápios de entidades públicas e da outras providências. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, Segurança Alimentar, Economia, Indústria e Comércio, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Rodrigo Amorim. Sr. Presidente, pareceria pela constitucionalidade com emendas. Muito obrigado pela Comissão de Agricultura, querido amigo Val Seaza. Vamos embora. Parecer favorável, Sr. Presidente. Muito obrigado, Val. Pela Comissão de Segurança Alimentar, deputada Marina do MST, nossa presidenta. Presidente, vou ler aqui o nosso parecer da Comissão de Segurança Alimentar, dizendo que esse projeto é muito importante e muito qualificado, tem muito a contribuir com a sociedade fluminense. A partir da análise de mérito da presente proposta legislativa, pode-se afirmar fundamental importância para a promoção da alimentação saudável à população em vulnerabilidade econômica, bem como o fomento à atividade dos produtores rurais, aquicultores e pescadores de nosso Estado, tendo em vista que objetiva a ampliação do rol de instituições vinculadas ao poder público, obrigadas a incluir nos cardápios produzidos pelos nutricionistas refeições que contenham produtos que sejam majoritariamente produzidos por tais produtores. O fomento à produção de refeições majoritariamente compostas por matérias-primas, oriundas da produção acima mencionadas, é alicerce principal para a melhoria nutricional dos cidadãos que utilizam do fornecimento alimentar distribuídos pelas entidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, bem como tem grande potencial de incentivo ao desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar do Estado do Rio de Janeiro, que é fonte de subsistência de mais de 65 mil estabelecimentos agropecuários. Pasmem, mais de 65 mil estabelecimentos aqui no nosso Estado. Portanto, presidente, é evidente que o ganho nutricional e a qualidade desses produtos que são cultivados com práticas sustentáveis, bem como a certeza de encontrar um menor custo a partir dos circuitos curtos de comercialização, no qual a aquisição direta, sem a presença de atravessadores, acarreta em economia aos cofres públicos. Por outro lado, é incontestável a geração de novos empregos e renda fortalecendo, valorizando e estimulando a alocação laborativa de agricultores, técnicos e profissionais inerentes e fundamentais para a disseminação da atividade. Todavia, com o intuito de contribuir com a proposta do nobre deputado Carlos Macedo, meu parecer é favorável com emenda ao projeto de lei e destacando a importância desse projeto para todos os fluminenses. Obrigada, presidente. Sr. Presidente. Deputado Vitor Júnior, obrigado. Sr. Presidente, só para solicitar à mesa que a Comissão de Educação possa emitir parecer, tendo em vista a importância do projeto nas unidades de educação de ensino do Estado do Rio de Janeiro e acrescenta aí também no cardápio da Meirene Estolá. Então, o que solicitar ao deputado Alain Lopes, como presidente? E solicitar a autoria do projeto também ao deputado Carlos Macedo. Pela ordem, presidente. Presidente, eu fui verificar, só tem duas emendas, uma minha e uma da deputada Célia Jordão. E nós estamos combinando aqui com o deputado Amorim, que está falando com o Macedo, para ele incorporar essas emendas, que não tem nada de mais. E eu e a deputada Célia retiraríamos as nossas emendas para poder aprovar o projeto. Perfeito. Obrigado. Presidente, o Carlos Mink não gosta do Carlos Macedo. Está propondo que ele incorpore a essa altura do campeonato, um evangélico incorporar, senhor presidente. Deputada Célia Jordão, por favor, pela Comissão de Economia. Presidente, votando favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Muito obrigado, meu anjo. Valeu, valeu. Deputado Alan Lopes, por favor, pela Comissão de Educação. Acompanha a CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Vinícius Cozolino. Presidente, uma questão de ordem para a gente tentar dar celeridade e ajudar o deputado Carlos Macedo. Na verdade, conversei com o autor agora, ele autoriza a incorporar, como bem disse o deputado Luiz Paulo, o texto da deputada Célia, deputado Mink. Então, não sei se a gente bota... Pode ser dessa forma, então? Ok. Constitucionalidade com emendas, então, com o parecer. Deputado Cozolino, pelo Orçamento. Para ser acompanhado do CCJ. Muito obrigado, Vinícius. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto está sem emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei nº 733, de 23, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que autoriza o Poder Executivo a implantar política estadual de qualificação técnica para o jovem tutelado e dar outras providências. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável, de trabalho, legislação social e seguridade social favorável, com emendas e de educação favorável. Relatores, deputados, doutor Serginho, Munir Neto, Dani Balbi e Alain Lopes, pendendo de pareceres das comissões de economia e indústria e comércio, tributação, controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de economia, deputada Célia Jordão. Presidente, pela comissão de economia e indústria e comércio, o parecer foi construído de comum acordo com o autor do projeto, um projeto belíssimo, que vai, com toda certeza, ajudar a formação dos nossos jovens que vivem em instituições de acolhimento. E aqui também, em plenário, foi construído entendimento com autores de algumas emendas, a exemplo do deputado Carlos Mink, do deputado Luiz Paulo e a deputada Marina, também do MST, e o parecer é favorável com emendas incorporando uma das emendas do deputado Carlos Mink, a segunda emenda do deputado Carlos Mink já estava no meu parecer, então, portanto, ele se sente contemplado, e também incorporando a emenda do deputado Luiz Paulo, que fez a supressão do artigo 4º do projeto de lei. Então, o parecer é favorável com emendas, e eu passo depois à mesa de trabalho o texto final de como ficou. Presidente, estamos retirando a emenda, sim. Retirado as emendas. Também retirando as emendas. Então, está tudo combinado, não temos mais emendas do projeto, é isso? Também, presidente, retirei a emenda. Exato. Então, ótimo. Pela comissão de tributação, o deputado Tandio Vieira. Acompanha a CCJ, presidente. Desculpa a demora. Vinícius Cossolino está sorridente hoje. Pela comissão de... Presidente, hoje teremos uma edição do Carnar Magé, e está todo mundo convidado. Ó, nós vamos ter o nosso encontro à noite, nossa compraternização, então, depois nós vamos para a Magé, todo mundo. Vamos arrumar dois ônibus, vai todo mundo junto. Pela comissão de orçamento, deputado Vinícius Cossolino, por favor. Ah, perdão. Deputado Luiz Paulo, por favor. Presidente, a gente está votando a emenda da comissão de... Numérios, senhor presidente, favorável. O projeto é muito bom. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Ela deu pela... Pela comissão de educação, deputado Alan Lopes, já colhendo de plano o pleito do deputado Vitor Júnior, que é pedir que colhesse o voto da... Já fui na cabeça dele, já fiz a leitura e... A gente está bem conectado, né, presidente? Já está deferido e já... Para agora e para o futuro, a gente está bem conectado, só para reafirmar isso com vossa excelência, tá? Obrigado, deputado Alan Lopes, pela comissão de educação. Nesse caso, nem sei o que eu estou fazendo aqui, mas tudo bem. Acompanho o CCJ, presidente. Presidente, se permite complementar, o projeto do deputado Vinícius Cossolino, ele traz uma relevância também muito importante, porque ele proporciona incentivos de CMS para a rede privada, para poder acolher esses jovens, potencializando aí uma porta de saída e oportunidade para ele. Então, além de declarar o voto sim, junto com o deputado Alan, solicitar com a autoria o deputado Vinícius. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da comissão de trabalho, senhores que aprovam permaneçam com o mistão, aprovado. Em votação, as emendas da comissão de economia, senhores que aprovam permaneçam com o mistão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado, senhores que aprovam permaneçam com o mistão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para a declaração, presidente. Por favor, deputado Miki. Elogiar o deputado Vinícius Cosolino, um projeto muito importante. Ele está falando de reinserção, de qualificação técnica. É fundamental. A gente não pode passar o resto da vida com pessoas que vão e voltam. São tutelados, não têm qualificação, reincidem, voltam. E o que significa isso? Destrói a vida das pessoas, gastam dinheiro enorme e a sociedade fica mais exposta a todo tipo de delito. Então, está de parabéns o deputado Vinícius Cosolino, porque tem uma visão correta do que é a reinserção. Parabéns, deputado Vinícius Cosolino. Por favor, deputado Vinícius Cosolino, autor do PL. Senhor presidente, para agradecer aos deputados que retiraram a emenda, agradecer à deputada Célia Jordão pelo parecer que incorporou e fez chegar um acordo. E dizer que esse projeto é importante, deputado Mink, porque ele quebra um ciclo vicioso. A educação, ela pode não corrigir o passado dessas crianças que moram em abrigos, em orfanatos, mas ela com certeza pode garantir a essas crianças um futuro no mercado de trabalho e garantir que elas tenham lugar ao sol através da qualificação profissional. O projeto garante 10% de vagas nos cursos técnicos ofertados pelo poder público, como, por exemplo, os cursos da Faietec para essas crianças que são tuteladas do Estado e vão, com certeza, através da educação, não cair na criminalidade. Eu sempre tenho dito aqui isso, que é uma obviedade, mas é importante ser dito. Então, agradecendo aos pares. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência, deputado Vinícius Cosolino. Anuncio o projeto de lei número 2140 de 2023, de autoria das deputadas Tia Ju e Marta Rocha, que altera a lei número 8621, de 18 de novembro de 2019, que institui o Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante de Cargo ou Emprego Público no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das Comissões Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Mulher, de Servidores Públicos, de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, de Ciência e Tecnologia e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, vou, na verdade, fazer uma questão de ordem, solicitar que V. Exª possa reenviar para a CCJ, porque o parecer hoje seria de uma anexação em relação ao projeto 33-36 de 2020, mas retornar para a CCJ para que a gente possa submeter o plenário da CCJ, presidente, e não fazer uma covardia com o projeto. Ok, presidência, defere o pedido. Deputada Marta? Deputada Marta, alguma posição a colocar? Um pouco o que eu entendi, eu acho prudente para a gente... Eu várias vezes solicitei isso e acho prudente que seja arremetido, não há problema nenhum. Então, agradeço a compreensão de V. Exª. A presidência se defere e pediu de V. Exª, Amorim. Pedir desculpa, deputada Marta Rocha, que eu não tinha visto que ela era autora também, porque era só deputada que a gente... Obrigado. Obrigado. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução nº 791 de 2024, de autoria da deputada Célia Jordão, que concede a medalha Tiradentes e seu respectivo diploma à nobre arquiteta Sra. Dora Monteiro e Silva de Alcântara, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, para emitir o parecer, deputado Rodrigo Amorim. pela juridicidade, Sr. Presidente. Obrigado, Amorim. Com o parecer emitido, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Questão de ordem, Presidente. Deputado Rosenberg? Isso. Por favor. Resista ao meu voto contrário, por favor. Voto contrário, deputado Rosenberg, que está conseguindo... Não, não, não. Perdão, perdão. Perdão. Não, perdão. Eu pulei aqui. Então, tá. É o... É da Célia, não. Desculpa. Perdão. Célia está sorrindo até aliviada. Perdão. É o outro projeto. Nada mais havendo a tratar, está cerrado a sessão. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Flávio Serafini para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Serafini é o nosso líder da presidência. A ata reflete com exatidão o ocorrido na nona sessão extraordinária, que, iniciada às 10 horas e 30 minutos, foi encerrada às 12 horas e 29 minutos. Muito obrigado, deputado Serafini. Lida, é aprovada a ata. Passa-se a ordem do dia. Anuncio. Nós só temos esse para concluir. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de decreto legislativo número 6 de 24, de autoria do deputado Luiz Paulo, que susta os efeitos do decreto 49.128, de 4 de junho de 24, pendendo de pareceres das comissões, Constituição, Justiça, Economia, Indústria e Comércio, tributação, controle da arrecadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, para emitir, parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, presidente e deputado Rodrigo Amorim. O senhor me dá um pela ordem antes, senhor presidente? Claro. Sempre, deputado Luiz. O pela ordem, senhor presidente, é que precede a esse projeto o PL 21.53 de 24, que já esteve em pauta, recebeu emendas e está na CCJ. E aquele PL tiveram diversos coautores. E eu saiba, vossa excelência, para que este decreto legislativo viesse à pauta, diversos deputados se empenharam muito, principalmente na defesa dos produtores de leite e água mineral. Então, eu queria, de primeiro, liberar a coautoria para quem quisesse e bem entendesse. E, segundo, nominar deputado Chico Machado, deputado Boareto, deputado Jair Bittencourt, deputado Tande, deputada Lucinha, deputado, não pode ser coautor, porque está licenciado, deputado doutor Deodalto, foi absolutamente a favor, e hoje é secretário de Agricultura, o próprio deputado André Corrêa, que vossa excelência sabe disso, deputado Marta Rocha, deputado Vinícius Cosolino, enfim, todos os deputados que assim o desejarem, mas que fiz questão de nominar alguns, porque estiveram à frente dessa luta. Muito obrigado. Malafaia também pediu, Jordi, Vitor Júnior, Fred, Dionísio Lins, Val, Jari, Munir Neto, o Hélito, Valdeci da Saúde, Marina, Élica também, Dani Baldo, Renata, Flávio Serafini, todo mundo devidamente consignado aqui, agradeço mais uma vez, deputado Luiz Paulo, e os demais deputados já citados, pelo autor, pelo empenho, pelo nosso trabalho nos últimos dez dias, para enfrentar essa matéria, muito obrigado. Deputado Amorim, por favor. Aparecer pela juridicidade, senhor presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Economia, deputada Célia Jordão. Voto favorável, presidente. Segundo orientação do governo, é para votar favorável. Ok. Muito obrigado, senhor. Pela Comissão de Tributação, deputado Tandio Vieira, por favor. Parecia favorável, com muita alegria, presidente. Muito obrigado pela Comissão de Orçamento, deputado Vinícius Cosolino. Vai. Está lá em cima. Aperta aí, tem alguma coisa fechada. Parecia favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, deputado Luiz Paulo, vai fazer um encaminhamento aí, e já discute a matéria. Tchau. Presidente, pedi com autoria, deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino, pedi com autoria, Carlos Macedo, presidente. Deputado Marcelo Dino, deputado Dino, com autoria. Carlos Macedo também. Ok. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que nos acompanham presencialmente, e também de forma remota. Eu pedi para discutir, para tentar explicar o tamanho desse imbróglio. Iniciarei dizendo que no ano de 2022, nós aprovamos uma lei que permitiu que diversos segmentos saíssem da substituição tributária. 2022. Esses segmentos foram água mineral, leite, cachaça, vinhos, e todos os derivados do vinho, prosecco, champanhas, etc, etc. Decreto, a lei foi promulgada. O governador regulamentou a lei, que é a lei 9.428, de 30 do 9 de 21, ele regulamentou através do decreto 48.039, de 11 do 4 de 22. Em 2022, ele regulamentou a lei de 21 e trouxe uma nova ação. lá no artigo 1º, onde dizia, por final do artigo, estabelecimentos industriais localizados no estado do Rio de Janeiro. Aí ele botou assim, vírgula, ou não. É o único fato novo, o ou não. Isto é, produzido aqui ou fora do estado, o ou não. O setor de atacadistas foi a justiça do estado do Rio de Janeiro e entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que o governador, no seu decreto, teria transbordado a lei quando botou ou não. O entendimento nosso era que não, que era amplo, geral e restrito, tirando esses produtos da substituição tributária. Mas entendeu o Tribunal de Justiça que ele teria transbordado a competência dele e declarou o decreto inconstitucional. Quem sustentou a constitucionalidade do decreto foi a Procuradoria Geral do nosso estado. Perdeu aqui, ficou a lei sem regulamentação. O que fez a Procuradoria com anuência do governador? Recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Foi designado o relator, o ministro Alexandre de Moraes, que recentemente, há uns dois, três meses atrás, não mais que isso, considerou o decreto constitucional. Derrubou a inconstitucionalidade do TJ. Então, o decreto passou a estar em pé. Faço a pausa e um interregno. Quando o TJ declarou a inconstitucionalidade, dei entrada aqui nessa casa com o PL 21, 53 de 24, que é a cópia fiel do decreto do governador. Não tem uma vírgula a mais, que era para superar a ação de inconstitucionalidade aqui. Não ia eu imaginar que o Supremo pudesse corrigir. O projeto veio à pauta, foi profundamente discutido, recebeu emendas e saiu em pauta. Já naquela oportunidade, diversos parlamentares foram coautores. O deputado Tanti foi um deles. Bom, quando o Supremo decreta a constitucionalidade do decreto, marca o julgamento no órgão pleno. E aí, o ministro Flávio Dino pede pauta formal, pede vista. Então, não está julgado no Supremo ou pelo pleno, mas a liminar está de pé. O decreto está de pé. Aí, veio o governador para surpresa geral, contrariando o decreto dele, que está em pé no Supremo, 48.039, de 11 de abril de 1922, veio o governador, edita o decreto 49.128, de 4 de junho de 1924. E o que que faz? Revoga o decreto dele. Está aqui exatamente a redação. Revoga o decreto de que regulamentou a lei, que está com a constitucionalidade do Supremo. artigo 6º. Este decreto entrevigou o primeiro dia do mês subsecuente da sua publicação. Quer dizer, 1º de julho que vem agora, revogando o decreto 48.039, de 11 de abril de 1922. Ora, e com isso, tira todo mundo da substituição tributária com o foco de manter os privilégios formais e legais que tem o setor atacadista. É pressionado pelo setor do varejo e ele edita outro decreto, o 49.133, dois dias depois, dois dias depois, 6 de junho de 1924. Acrescenta um parágrafo único e exceptua cachaça, vinho e outras e outros derivados. Deixa quem fora? Leite e água mineral. Os produtos em tese que mais nos interessam, porque desde a fusão, que eu conheço o estado do Rio de Janeiro com a palma da mão, em 75, que é a produção de leite, um dos sustentáculos do nosso estado e do pequeno produtor de família de 4, 5 pessoas que tiram leite diariamente, botam lá no seu bujão que é transportado para as cooperativas. Não é, Boreto? O senhor conhece bem a matéria. Bom, dito isso, olha o enrosco que nós ficamos. O decreto dele vai vigorar em 1º de julho. Então, não restou outra alternativa que pedir a sustação do decreto dele, que nós vamos votar. Por quê? Sustar o decreto do governador, primeiro, isto para quem é da base do governo, protege o governador. eu imagino o ministro, o ministro do Supremo, o Alexandre, ministro Alexandre, dá uma liminar de um decreto editado pelo governador e depois vem a saber que o governador que recorreu ao Supremo, ele mesmo anulou o decreto dele. é quase um insulto, no meu entendimento, ao ministro Alexandre de Moraes. Então, primeiro, quem é da base está protegendo o governador, mas o mais importante é que está se fazendo justiça aos produtores de leite e de água mineral. por quê? Com a assustação desse decreto do governador, o que é que está valendo? O decreto que foi declarado liminarmente constitucional no Supremo Tribunal Federal. Por isso, fiz questão de explicar, mas é uma explicação cumprida, difícil de entender, e ao mesmo tempo pedindo o voto aos senhoras e senhores. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Gualberto, por favor, obrigado, Luiz Paulo, pelo esclarecimento, pelo trabalho em conjunto nessa semana sobre essa pauta. Deputado Gualberto. Senhor presidente, senhor presidente, eu gostaria de pedir a coautoria a esse PDL do deputado Luiz Paulo. Ok, está consignado. Ministro, não, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, deputado Chico Machado, em seguida, deputado Tânio Vieira. Senhor presidente, antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus por esse, um dia histórico, porque a gente está corrigindo aqui um equívoco que houve, um projeto, um decreto que realmente iria criar bastante problema para aqueles que produzem leite no nosso Estado, aqueles que se identifiquem, que trabalham na questão do vinho sendo vendido no varejo. Dizer, senhor presidente, que eu quero parabenizar o deputado doutor Luiz Paulo, por favor aqui, doutor, por essa importante ajuda para que pudéssemos sensibilizar os demais companheiros. E agradecer ao senhor, o presidente Rodrigo Barcelar, que em todo momento foi pessoa importante nesse processo para zelarmos pelo nosso governador. Eu quero deixar claro aqui, eu fui líder governador aqui nessa casa, sou da base aliada do nosso governador Cláudio Castro, mas, como diz muitas das vezes o doutor Luiz Paulo, às vezes as forças ocultas do mal atrapalham um bom andamento. E nós temos certeza, senhor presidente, que estamos salvando, principalmente aquele pequeno produtor de leite lá do interior do Estado, as cooperativas de leite que sobrevivem, aqui exemplo, da cidade de Macuco, com o deputado Bruno Buareto, a cooperativa de Macuco, que é hoje a cooperativa mais forte do Estado do Rio de Janeiro, dizer, senhor presidente, que eu quero parabenizar a Firjan também, que abraçou essa causa, a Faerj, a doutora Janaína, na Janaína? Da Firjan? Tatiana. 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 Dizer, senhor presidente, que hoje nós estamos fazendo uma justiça com aqueles que acordam três horas da manhã e eu vi isso na minha casa, porque meu pai, os meus tios eram assim. Hoje nós não mexemos mais com gado de leite, gado de corte, mas nós temos um compromisso com aqueles que trabalham e que saem de casa cedo, porque dessa forma nós estaremos garantindo o emprego dessas pessoas. Eu quero dizer dessa satisfação e parabenizar o senhor por essa visão. E eu peço que o futuro prefeito do Rio de Janeiro, Rodrigo Amorim, tenha essa sensibilidade também, tenha essa sensibilidade. O nosso futuro líder do governo do senhor, o Bacelar, também pede, e é verdade, se tivermos, e a mobilização não pode parar, porque nós temos uma luta ainda lá no Supremo. Nós temos que nos mobilizar, mobilizar a toda a cadeia produtiva aqui do Estado do Rio de Janeiro e irmos lá procurar o ministro Alexandre de Moraes para dizer do caos social que vai ser se perdermos isso. E se isso acontecer, eu tenho certeza que o nosso presidente vai botar em pauta também o projeto 21-53 de 24, que vai definitivamente sanar isso. Mas eu quero aqui, para terminar, senhor presidente, agradecer a Deus, dizer que hoje nós encerramos no nosso primeiro semestre de trabalho nessa casa, levando, tendo muito orgulho de ser deputado e de estar defendendo quem trabalha aqui e tendo o senhor como nosso presidente, um presidente sensível às causas sociais, não negando as origens do senhor lá do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Deputado Tandes, por favor. Senhor presidente, é um dia realmente de muita alegria porque a aprovação de um projeto como esse dá a sensação para a gente da força que esse parlamento tem de fazer a diferença na vida das pessoas. Realmente, eu fui procurado esses últimos meses por produtores rurais de leite, principalmente de Rio Claro, Volta Redonda, Barra Mansa, Coatiz, Resende, Tatiaia, setor completamente em desespero, perdendo competitividade. Se eu tenho uma ideia, a produção leiteira cresce no sul do país, cresce no norte do país, no nordeste do país e aqui no Rio a gente está tendo um decréscimo na produção nos últimos anos. Então, é uma medida extremamente importante que vai devolver essa competitividade para o setor do nosso Estado. Parabéns para a Vossa Excelência, parabéns para o deputado Luiz Paulo, para todos os outros coautores. Obrigado, Tande. Deputado Malapaia, por favor. Parabéns, parabéns, parabéns também por esse projeto tão importante e quero também parabenizar, principalmente, meu colega Luiz Paulo, que imagina se não tivéssemos, assim, entendimento, uma verdadeira aula, né, sobre a necessidade de estarmos cooperando com o interior na produção de leite, de água mineral e também dizer, se tiver um problema lá com o Alexandre, lá o nosso ministro, eu falo com o Silas, que é para dar um jeitinho. Por favor, muito obrigado, Malapaia. Boarito, um minuto só, gostaria de aproveitar os deputados que ainda se fazem presente, a gente está entrando no recesso parlamentar no dia de hoje e eu gostaria já de comunicar a Vossa Excelência que a gente retorna no dia 6, uma vez que dia 1º cai numa 5ª, já estaremos no ápice das convenções partidárias, muitos colegas são candidatos a prefeituras e muitos outros têm compromisso com as suas bases eleitorais, então a gente retorna no dia 6, hoje à noite nós temos uma compratenização, já passaremos o endereço, mas já foi passado ao pé do ouvido aí para todo mundo para a gente se encontrar, a casa continuou funcionando normalmente, esse servo que vos fala continuará aqui no mês de julho de plantão, 24 horas e gostaria antes de mais nada de agradecer a vocês, eu já vou chegar no final do bienio de minha presidência, isso aqui não é despedido ainda não, mas de verdade é questão de gratidão, muitos perguntam qual o legado que a gente vai largar, eu acho que o maior legado que a gente deixa, Renato, é o bom convívio, que graças a Deus eu consegui, no ouvidinho de cada um de vocês, independente das posições partidárias, fazer esse bom convívio da casa, bons acordos, de modo que a sessão flua melhor, que os resultados para o cidadão de bem na ponta sejam alcançados de forma mais rápida, evitando aqueles embates muito calorosos, conforme a gente já viu aqui em outros tempos, então eu gostaria de registrar o meu agradecimento individual a cada 69 colegas, amigos e amigas que fiz aqui nesse parlamento. Muito obrigado, vou continuar aqui trabalhando, quem precisar estarei de plantão na casa, mas repito, fica consignado aqui que a nossa volta é no dia 6 de agosto e aqui por fim, pedir que a gente mantenha o tom da harmonia nas disputas eleitorais que todos vão enfrentar em suas bases, é claro que foge um pouco, agora é a hora que o emocional sobe para a cabeça, mas é sempre bom nutrir o respeito, a boa política, o bom embate porque a eleição se ganha na urna, não se ganha em tapetão, não se ganha fazendo covardia, plantando nota e que vença o melhor e lembrando que muitos que não lograrão êxito vão retornar para cá, outros não vão retornar, está aqui do meu lado por exemplo, aos dois, aliás, está aqui comigo diversos candidatos a prefeito, Valdeci é um e tem outro colega que disputa contra ele que é colega nosso aqui também de parlamento, tem o próprio Amorim, então, que fique esse pedido de uma boa harmonia nessa disputa, de um bom equilíbrio emocional, a gente já pode dizer que está com o pé, com a mão na taça, mas não relaxa não, trabalhe, trabalhe, humildade, esforço, porque Deus consagra lá na frente, então, fica aqui o meu abraço e reiterando que estarei aqui trabalhando normalmente no recesso. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Presidente, primeiro, para agradecer a vossa excelência o empenho e que se não fosse a vossa excelência, por mais que os deputados tivessem lhe pedido, não teríamos aprovado o presente projeto de decreto legislativo número 6 de 24. Pedir a vossa excelência que ele seja publicado no dia de amanhã pela urgência, porque o decreto que ele está assustando entra em vigor em 1º de julho, então, é necessário que ele seja publicado antes do decreto entrar em vigor. Vamos tentar publicar amanhã. E dizer também a vossa excelência que no mês de julho eu também estou aqui de plantão todos os dias à sua disposição. A gente já tem reunião marcada, inclusive, não é, Miki? A Miki já saiu. Presidente, segunda-feira vou trazer os secretários, vamos só ajustar a hora. Só uma brincadeira, só uma brincadeira, o senhor falou uma vez, aí eu lembrei do hino do Flamengo, uma vez, e o senhor falou de legado, aí eu lembrei também de um grande algoz que está presente aqui, algoz do Flamengo, não queria nem citar, porque eu não gosto de falar de maldade. Meu conterrâneo, está lá, está sentadinho no fundo, eu estou vendo, já é palavrinho. É, zagueiro da seleção, que foi um grande algoz do Flamengo, não gostaria de citar não, porque eu não gosto de maldade, mas, um abraço para o nosso querido Valdivão. Um abraço. Feliz de vê-lo aqui, meu conterrâneo de Campos, é a brilhantão do nosso futebol. Obrigado, bela observação. O Val, o Val que trouxe, o Val que trouxe, é o homem da pelada. E eu gostaria também, Boareto, para finalizar, de estimar a recuperação plena do nosso companheiro André Corrêa, que vai passar por uma cirurgia, já vem enfrentando esse problema de saúde, mas tenho certeza que vai sair novinho em folha, que correrá tudo bem, de acordo com a vontade de Deus, vou colocar ele para correr comigo, quando ele voltar e se restabelecer, vai começar a correr, para virar atleta. Deputado Bruno Boareto, por favor. Presidente, trago aqui também minha gratidão a todos os envolvidos aí nesse processo que foi tão importante nessa votação do nosso querido... Amorim que é requeijão da sua terra, está ouvindo daí? Vai sobrar para mim de novo mais uma rodada aí de requeijão e doce de leite, mas é com todo carinho que eu trago em nome dos produtores rurais que vão ser aí os grandes contemplados com a votação desse decreto, com a manutenção desse incentivo, na verdade, a gente tem que tratar como incentivo, incentivo que o produtor rural tanto precisa, principalmente pós pandemia, não pagar mais impostos, e sim incentivo para melhorar a sua produção, para cuidar bem da sua família, o produtor que acorda na madrugada para botar alimento na nossa mesa, então são os grandes beneficiados desse momento, então fico muito feliz em estar deputado aqui há menos de 15 dias e já está votando uma matéria tão relevante, aprovando junto com os colegas deputados uma matéria tão relevante para o homem do campo, para o nosso produtor rural, então fico muito feliz e agradeço ao empenho do nosso presidente Rodrigo Bacelar, ao conhecimento e a entrega e dedicação do nosso querido deputado Luiz Paulo, a todos os colegas deputados que votaram essa matéria, Macuco, que é a minha cidade, é o menor município do Estado, mas é a capital estadual do leite e é a cidade que possui a maior fonte de água mineral do Estado do Rio de Janeiro, que é a água Boa Vista, que vai começar a ser engarrafada agora em breve, dentro de três meses, gerando emprego para Macuco e para a região e já começa sendo aí contemplada favoravelmente com esse projeto que a gente aprovou aqui, então fico muito feliz e agradeço aos colegas deputados, ao nosso presidente Rodrigo Bacelar. Grande abraço. Pela ordem, presidente. Presidente, Valdeceasa, é importante dizer que vamos entrar em recesso parlamentar, mas que a casa continuará funcionando, inclusive a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher continuará fazendo os atendimentos das 10 às 17 horas aqui na Casa Legislativa. É importante dizer que amanhã também faremos o Ocupa Itaboraí com a Secretaria de Estado da Mulher, a Secretaria do Trabalho, a Fundação Leão XIII, prestando atendimento numa praça em Itaboraí. Esse é um trabalho da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher em parceria aos entes locais. Então, convido todo mundo aqui a estarem no Ocupa Mulher e que a gente possa, Ocupa Direitos da Mulher, e que a gente possa seguir nesse recesso trabalhando e recebendo e acolhendo as nossas mulheres vítimas de violência em todo o Estado. Muito obrigada, presidente. Presidente, aproveitar a oportunidade para dizer que no dia 25 de julho estaremos concedendo a medalha Tiradentes à grande ativista do movimento negro, intelectual, Sueli Carneiro, e estará sendo realizada no Palácio Tiradentes. Então, seguiremos trabalhando, mesmo no recesso, mesmo com o processo eleitoral, com as convenções, estamos aqui para atuar coletivamente e estaremos entregando essa importante medalha, essa importante comenda a essa intelectual ligada ao movimento negro. Obrigado, presidente. Antes de passar ao expediente final, quero registrar a presença aqui do André Silva, tricampeão brasileiro, está entendendo? E o Fabrício Cavalho, tricampeão brasileiro, campeão da Libertadora, seja bem-vindo. O senhor esqueceu do Glauber, ex-vereador Glauber. Vamos lembrar, você já está lembrando do Glauber. Irmão do Poubel, ex-vereador Glauber. Um abraço para ele também, nosso querido amigo. Vamos passar para o expediente final, a primeira hora do inscrito é a nobre deputada Érica Taquimoto, que dispõe de 10 minutos. Obrigada, obrigada, presidente. Boa tarde, nobres colegas, boa tarde para as pessoas que estão assistindo na TV Alerj. Eu gostaria de pedir a palavra para relatar uma denúncia gravíssima que eu recebi em meu gabinete nessa semana sobre as escolas estaduais da região noroeste fluminense. Há cerca de 15 dias atrás, a regional noroeste fluminense recebeu comunicado de um corte abrupto no quadro das merendeiras de uma série de escolas na região. Isso ocorreu, pois a antiga empresa prestadora desse serviço, a secretária estadual de educação, teve o seu contrato finalizado e com isso não quis renovar. Qual é a consequência disso? A empresa responsável pelos serviços de limpeza e portaria das escolas estaduais absorveu mais uma tarefa, que foi de cuidar do quadro de merendeiras. Pois bem, há cerca de 15 dias, o corte no quadro do pessoal das escolas foi realizado sem nenhuma justificativa por parte dessa empresa responsável, deixando diretores e demais funcionários administrativos da região completamente sem estrutura para fornecerem o item básico nas escolas, que é o quê? A alimentação. Desde então, muitas dessas escolas vêm funcionando com apenas uma merendeira para realizar todas as refeições do dia, atendendo um público de mais de 200 alunos. Ou seja, isso é um completo absurdo. Atualmente, são cerca de 11 escolas da região noroeste que sofreram com esses cortes, sendo alguma delas de tempo integral. Ou seja, um local que os alunos e alunas da rede passam o dia inteiro e realizam, em média, de cerca de 4 refeições diárias e que, diante desses cortes, só possuem um funcionário para dar conta de todas as refeições que precisam ser feitas nesse ambiente escolar. A situação, nessa semana, senhor presidente, ficou insustentável. Meu gabinete recebeu vídeos de escolas como o CIEP Olga Tuller, localizado em Natividade, que contou com apenas uma merendeira, o que obrigou a direção adjunta a assumir trabalhos para dar conta de todas as refeições. Portanto, eu gostaria de chamar a atenção da secretarista estadual de educação para resolver rapidamente esse problema que está ocorrendo nas escolas da Regional Noroeste Fluminense. A falta de quantidade suficiente de merendeira nega um item fundamental para os alunos e para as alunas, a alimentação. O meu mandato está atento, muito atento a essa situação e pede celeridade por parte da Seduc em relação a essa matéria. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência encerra o expediente final. Está encerrado o expediente. Beijo, vocês.